Na passada sexta-feira, a Ministra da Saúde, Ana Jorge, esteve no Avelar para a inauguração da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Fundação de Nossa Senhora da Guia. Uma obra que teve início a 18 de março de 2009 e que está agora funcional depois de um investimento total de 2 milhões de euros, dos quais 750 mil provenientes de apoios estatais. O professor Dr. Paiva de Carvalho, Governador Civil de Leiria e Presidente da Fundação de Nossa Senhora da Guia, também marcou presença na cerimónia de inauguração deste espaço que conta com 25 camas para a prestação de cuidados de saúde a pessoas que necessitam de uma estadia mais prolongada no hospital. Sei que há muito que podemos contar com a sua ajuda. Temos aqui as outras compras, serviços assistenciais e sociais competentes, humanos, solidários, que justificam amplamente apoios da saúde, da segurança social, entre outros que, mais frágeis, precisam de ajuda. As pessoas, as pessoas, as famílias, contam connosco. Sabemos, claro, das nossas limitações. Mas também sabemos que somos de uma imensa utilidade na nossa pequenez, no panorama das instituições de saúde do nosso país, nesta região, neste conselho, neste estudo. Solidários, voluntários, mas profissionais. Hoje é um dia de orgulho para mim, enquanto Presidente de Câmara e cidadão deste Conselho, pois através desta instituição particular de solidariedade social, percorremos, inauguramos, uma nova e importante valência da Fundação Nossa Senhora da Guia, a unidade de cuidados continuados, no investimento, na ordem, já foi dito, mas eu repito, dos 2 milhões de euros, com apenas 750 mil euros de funcionamento, disponibilizando 25 novas camas. Um dos aspectos fundamentais destes espaços é a existência de uma reivindicação para poderem pôr e desenvolver e manter as suas capacidades, permitindo assim o regresso à casa ou o regresso ou a ida para outra residência. A rede de cuidados continuados fica mais rica hoje no distrito do Leiria. Se não houver instituições como estas, quer a saúde, quer a saúde social, não podem muitas vezes chegar tão próximo e atuar. E, portanto, são destas parcerias que nós conseguimos concretizar e fazer cada vez mais e melhor em função daquilo que é os objetivos, que é tornar a vida das pessoas melhor, mais próximo, mais cuidados, mais bem-estar. Obrigado.